Tudo o que Deus prometeu Eu sei, Ele cumprirá Eu sei, Ele não falhará Deus sonda o teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo o que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Usa a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Abrace a esperança Tudo o que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que é teu Tudo o que Deus prometeu Está no coração de Deus Eu sei, Ele cumprirá Eu sei, Ele não falhará É o som do teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo o que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Se não acredita mais Ouça a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Amor Abrace a esperança Abrace a esperança Abrace a esperança Tudo o que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que é teu Tudo que é teu está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo que é teu está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo que é teu está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Tu és rei dos reis Soberano sob a terra e o céu Tu és O grande eu sou Deus forte e maravilhoso Ele faz o mar se abrir Sinto teu poder fluir em mim Deus de milagres Te adorar É o meu prazer Soberano Maravilhoso Maravilhoso Deus que não sabe o que é saída Tu és Senhor Soberano Eu sei Eu sei que ele nunca vai deixar De me amar Tu és Rei dos reis Rei dos reis Soberano Tu és o grande eu sou Tu és O grande eu sou Deus forte Ele faz o mar se abrir Sinto teu poder fluir em mim Deus de milagres Deus te adorar Joga as suas mãos no céu E cante Soberano Maravilhoso Deus que não sabe o que é falhar Soberano Fiel E sei que ele nunca vai deixar De me amar Tu és Senhor Soberano Maravilhoso Deus que não sabe Não sabe o que é falhar Senhor Soberano Soberano Fiel Sei que ele nunca vai deixar De me amar Mesmo se eu Te deixar Te deixar Mesmo se o sol Não brilhar Ainda se os meus Me abandonarem Eu Eu Que nunca vai deixar Ele nunca vai deixar De me amar Vocês Soberano Soberano Maravilhoso Maravilhoso Amo Senhor Lindo 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 Maravilhoso Maravilhoso Deus Sem igual Incomparável Deus Tu és Tu és Tu és Tu és Maravilhoso Justo Fiel Lindo 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 Deus Deus que não sabe O que é falhar Soberano Fiel Sei que Ele nunca vai deixar Ele nunca vai deixar Ele nunca vai deixar De te amar Ele nunca vai deixar Reposa sobre o vale De aridez em meu coração Transformando o que é morte em vida E faz profetizar Levanta em mim o exército Reina em mim, Consolador Me guia pela frente Sobra sobre mim, Senhor Me restaura E faz profetizar Sobra sobre mim, Senhor Me restaura pela cura interior E me faz Me faz tocar em Tuas graças Voar em Tuas asas Meu Salvador Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Por intercessão Da Virgem Maria Por intercessão Do Arcanjo São Miguel Por intercessão De toda milícia celeste Que fujam de sua face Os que vos odeiam Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Levanta-se Deus Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Por intercessão Da Virgem Maria Por intercessão Do Arcanjo São Miguel Por intercessão De toda milícia celeste Que fujam de sua face Os que vos odeiam Levanta-se Deus Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Sobre as famílias Levanta-se Deus Sobre as enfermidades Levanta-se Deus Sobre os impossíveis, levanta-se Deus Sobre todo mal, levanta-se Deus Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Sobre o sopro de Deus Sobre as famílias Sobre os infernos Sobre os impossíveis Sobre todo mal Liberta-nos Senhor Com a sua presença Liberta-nos Senhor Sobre as famílias Levanta-se Deus Sobre as enfermidades Levanta-se Deus Levanta-se Deus Sobre os impossíveis Levanta-se Deus Sobre todo mal Levanta-se Deus Levanta-se Deus Cante Levanta-se Deus E que se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Amém Amém Levanta-se Deus Diante de tua presença Me encontro Senhor Deus infinito O teu olhar me acompanha E sabes quem sou Ao enxergar tua grandeza Em minha pequenez Eu reconheço Que minha história é nada Sem o teu amor Por isso Venho te buscar Porque eu preciso Meu Deus Em teus braços estar Morar em teu coração E entregar-me a ti Inteiramente Me abandonarei Me abandonarei Em ti Senhor Em ti reponsarei A tua ternura me acorde Um refúgio Um refúgio seguro Por isso Por isso venho te buscar Porque eu preciso Porque eu preciso Porque eu preciso E um refúgio Um refúgio seguro Me abandonarei Me abandonarei No teu amor Em teu altar Senhor E abandonarei No teu amor Em teu altar Senhor Em teu altar Am teu altar V Grunde Amo Legenda Adriana Zanotto